Salve, salve investidores! Vamos bater um papo sobre as maiores compras do ano e a rentabilidade anual dessas compras. Começando pelo índice Bovespa, vou falar as 10 mais do índice Bovespa e do índice Small Caps. Começando pelo índice Bovespa, a maior compra do ano é a CL3, então ficou muita compra nesse papel e a performance é negativa, uma queda de 13,78%. A segunda ação que mais teve compra esse ano é Embraer, EMBR3, uma alta de 73,44%, seguido de BRDT3, uma alta de 8,36%. Vale3, uma alta de 30,35%. KLBN11, uma alta de 5,06%. SBSP3, uma queda de 4,20% no ano. CVCB3, uma alta de 16,61%. Multi3, uma alta de 2,25%. Hale3, uma alta de 3,79%. E TOTS3, uma alta de 8,62%. Agora vamos falar das Small Caps. TOTS, CL3, uma alta de 3,78%. EMBR3, uma alta de 73,44%. CVCB3, uma alta de 16,61%. STBP3, uma alta de 34,47%. Qual3, uma alta de 22,52%. Gafisa, que é GFCA3, uma alta de 4,82%. TCSA3, uma queda de 17,91%. Ecor3, uma queda de 10,02%. Siri3, uma queda de 16,51%. E Multi3, com uma valorização anual de 2,25%. Bom, pessoal, eu tenho publicado esse estudo das maiores compras, as maiores vendas, enfim. O link eu vou deixar na descrição do vídeo, para que todos tenham acesso e consigam baixar essa planilha que eu utilizo, para complementar minhas análises, enfim, meus estudos. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês a planilha, vou deixar o link na descrição do vídeo, para que todos tenham acesso. Então, essa planilha aqui eu vou deixar disponível no site, para que todos tenham acesso, enfim, e consiga complementar o estudo de vocês com mais esse dado que eu estou publicando e deixando para que todos tenham acesso. Então, aqui eu tenho as maiores compras do ano, eu atualizo essa planilha semanalmente, então toda semana, todo sábado eu tenho publicado esse estudo e deixando disponível no site. Agora eu vou compartilhar com vocês no site, né, e o link eu vou deixar na descrição do vídeo, para que todos tenham acesso. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Não esqueça de dar um like no vídeo e compartilhar esse vídeo com seus amigos investidores, enfim. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos e bons investimentos. Um forte abraço a todos e bons investimentos. Um forte abraço a todos e bons investimentos.